DJ WX, não tá de brincadeira E aí, 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 e aí Até na empurrada que ela vem, na senta daquela volta Topa piranha sequência de soca, 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 soca As de iceіш opa sonca, soca, 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 soca Estamos juntos Dan, dan, dan Dan, dan, dan Dan, dan, dan Dan Everything DJ WX, volta de brincadeira Até na empurrada que ela vem, na senta daquela bota Tó a piranha sequência de solca Passa, 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 Passa DJ WX, não tá de brincadeira